Oi gente, eu sou a Eloá e esse aqui é o meu canal Eloá e Diversão E hoje eu estou aqui na leitura do Shopping Colinas em São José dos Campos Porque eu vou... Vocês mal sabem o que eu vou aprontar aqui hoje, né mãe? Então vamos lá Tcharam! Isso que eu vou aprontar hoje Vou completar a minha coleção de Estabilo Point 88, sério gente São muitas canetas e pra me ajudar, está aqui a gerente da papelaria Gente, a gente já merece um like porque são muitas cores, olha isso E a minha mãe também, né mãe? Deu muita treta, foi o jeito de chamar a gerente Gente, porque é muita cor Olha isso, gente Então, olha aí Essas aqui são algumas, as que eu não tenho, ainda está faltando algumas Mas vamos lá para o vídeo Eu vou completar a minha coleção de Estabilo Gente, as Point 88 Porque aí se for falar de Estabilo, já entra em outra coleção Tem essa coleção de Clique Essa coleção de Clique aqui, de T68 Aí tem as Mini Aí já entra em várias coleções Mas hoje eu vou terminar a Point 88 Então vamos lá comigo Ó, também tem esse kit aqui assim, ó Mas esse aqui eu já tenho Eu falei pra ela, gente, comprar a lata Né? A lata, a lata Mas... Tem muita que eu já tenho Como ela já tem muita Ótimo, tem esse Muita Ah, tem... Nossa, esse não é não? Não, não Esse aqui são 40 Nesse aqui tem 50 E o Loá, pega a lata Pega esse daí então Ué, vem com a repetida Vem dois pretos, gente Vem dois pretos e dois cinzas Ah, tá Então, tu que sabe Então vai completar mesmo? Ó, gente E também tem outras opções aqui, ó Tem esses kitzinhos aqui, ó Tem esses E aí, vai comprar o kit? O que vai fazer aqui? Ó, tem três tipos de kits Então, gente Eu vou escolher mesmo assim Normal, assim, pegando Então, como tu vai fazer? Tu sabe fazer? Eu vou pedir Ajudar da gerente É, porque é o jeito, né? Então, vamos lá, gente Então, já vai deixar o like Porque eu mereço Minha mãe também, né? Porque eu vou falhar ela hoje Essas aqui são as cores Que eu já tenho E essas aqui são as cores novas E aqui tem o blister Com todas as cores E deu confusão? Deu, gente Eu fiquei confusa Então, ela vai nos ajudar Aqui, estamos aqui Até com o catálogo E vamos lá A gente vai arriscar Todos que você já tem É só olhar a numeração aqui Por exemplo Essa rosa é a 17, tá? Então, vamos achar o 17 Onde ficou o número? Aqui, ó Tá vendo? Aqui é 56 53 E já tá em ordem, né? Aqui, 17 Então, essa você já tem Rosa chiclete Agora, essa daqui É a 29 É a 29 29 Já foi Essa daqui É a 40 Aqui, ó Já esqueci daqui Só uma 40 Já foi Já foi Já foi Vai, a outra 24 Acho que é essa daqui Isso Uma hora depois Nome de Jesus Era só duas Jeová Vocês duas são mal Porque era só duas 63 Não Calma, mãe Eu sou a roteirista Tem que pensar aqui É Então, vamos ver as cores que não tem, então Ah, esse daqui Neon Acho que tá lá A gente não viu Vermelho, Neon Laranja, Neon Tem lá no meu 0,40 0,54 Deixa eu ver aqui 0,54 Vem aí, compara aí 0,40 Tem 5 Essa você tem, então vamos buscar aqui Aqui, as duas Ai, que loucura, gente Parou a gerente, olha o que eu vou fazer isso Beleza Vamos ver agora Então, qual Tem, tem, tem Amarelo Você tem 24 Sim Ué Tem, é porque é 0,24 Não, você tem a 0,24 A 24 Tem, tem Tem também Tem duas 0,24 aqui, ó É, pode riscar É, a gente já tem Tá Hum Esse aqui, ó 5,7 5,7 Então a gente vê se você tem a 31 mesmo Grava esse número 31, tá? Ó Essa daqui eu já tenho A 33 Mas eu já tenho a maioria, tá? Vai faltar Gente Estamos aqui agora Fiscando aqui Vendo Ai, gente Que luta 26 24 24, você tem duas, então, olha Não, é uma 24 que não é neon E uma 24 normal, ó Ah, é verdade Já vou te contratar pra fazer pedido Tá contratada Tá contratada Bebezinha, não sei que nem nada Gente, estou contratada pra leitura Gente, eu não estou comprando isso daqui Só pra ter Eu tô comprando porque foi um mérito meu Porque eu acordei no horário certo Fiz todas as tarefas Tirei nota boa Então eu ganhei essa tabiose, né? Que era a minha coleção Então é porque Foi mérito, né, mãe? Um presente de Natal também Que eu não sou boba Natal, ano novo Feliz aniversário Tirei das crianças É Um presente Hum, bom Ai, ai O eterno tem outro aqui E amanhã a gente termina de comprar Essa de sabias É Para Até você Eu acho que é Eu acho que outro Tirei muito boa Que coisa? É 0,40 Acho que é 0,40 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim É isso? É isso? É isso? Então aqui estão todas as que eu tenho, tirando essas duas aqui. Agora a gente vai procurar que você não tem. Não tem. Vamos começar com a 31? Já? É, que é a 31. Aqui. Essa é a nossa. A que você acha que eu não tenho. A gente já separou aqui do bicho. 22. Essa você já pegou a 22. Gente, então estamos aqui agora fazendo as que eu não tenho. Olha quanta caneta. Volta aqui na enquete quais são suas cores. Quer dizer, se vocês preferem azul, verde ou amarelo. Então volta aqui na enquete. E tu acha que faltam quantos agora aqui? Uns 345. Ai, meu bolso. Ai, meu bolso. Essa é 19. 98. Mas você já tinha separado, mas eu não acerto as minhas. É, eu acho que sim. 56. 97. E 97. Eluá, por que que tu não pega logo assim, ó? Ai, a gente também tem uns kits, né? Assim, tem também o da latinha. Aquele ali. Ai, esse da lâmpada é legal. Volta aí, mãe. Pessoal. Olha aqui. Esse é legal, ah. É as minhas, né? Olha que fofo. Ai, já é outra coisa. Ai, a gente vai ter que dar um tempo, porque o bolso tem que se recuperar. Mas essa filha é boa. E essa daqui é o quê, Lola? Olha, ó. Esse daqui é o quê? São... Não são estabilhos, são Bismarck. Hã? Essa é Bismarck. É compacto. É boa, não, velho. Tem compacto, tem Bismarck, tem uma X-Marc legal. Eu não entendo nada, gente. Tem toneta, óleo. Essa quiser, não achou? Não. Essa é o quê, Lola? Essa daqui é o quê? Sinto aqui, ó. 45. Aqui, meu Deus. Essas cores. É? Estamos conferindo se aqui na leitura tem todas as cores, não é mesmo? Queremos prova disso. Aqui, ó. 43. Ó, gente, tem todas as cores aqui na leitura, hein? Eu faço todas as cores. Aqui, ó, 44. Corre, porque senão acaba, né, gente? Estabilo é uma coisa. E Lola acabou mesmo. Então, talvez eu tenha falido um pouco. A Estabilo, a leitura e minha mãe. Não, a Estabilo não. A minha leitura. Desfalcado. Desfalco a mão. É isso aí, desfalcado. 38? É. Gente, deixa eu passar as tuas. Eita. Ó, assim. Então, não tô achando. É isso. Aqui, eu tô. Assim, eu ia demorar a vida inteira pra ter, pra toda vez que fosse comprar só uma. Igual tu comprava, né, era mãe? Não, pera, isso aí é 0,31. Aqui é 31, mas o povo alto é 0. Mãe, essa é 0. Ai, eu tô entrando. Aqui, tá essa clara, gente, é fechão? Não. Não, falta laranja e o vermelho, o leão. O amarelo e o limão. Eu vou chorar. Não, era violeta. O que foi? Não, era violeta, olha aqui. Porque a violeta não tá marcada. É a 55, foi. Não, mas é porque aqui, ó. Essa aqui é a 30. Não, essa é a 54. Aí não tava marcada. E a 55 não tava, e ela já tava aqui. É porque, às vezes, marcasse a 54. Essa aqui é a 50, tá? Essa aqui é a 50. Eu imploro que tenha todas. Eu imploro, por favor. Não, essa aqui ela vai levar, que ela ainda não tem. Tem, né? E tem. Acho que alguém dele é normal, se não tem. 40. Eu acho que tem. Ah, mas isso aqui já é outra coisa. Fechão. Finalmente, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Amém. Coloca ali as minhas. E agora vamos para o caixa, mãe. Vamos ver o total. Aqui seu lápis. Obrigada. Olha, gente. Ai, minhas costas. Pera aí que eu... Olha isso, gente. Quantas cores. Coleção completinha. Então agora vamos para o caixa. Passou de ano. Presente de Natal. Presente de ano novo. Nem tem excelente. Bate aqui. Muito bem. E agora a senhora vai levantar isso? Realizou o sonho de compensar a minha consciência estadunidense. E vamos ver quanto deu pra ele. Sim. Vamos lá. Então agora eu vou ver quanto deu. Aquela hora esperada que o manhã ama, né? E vai passar? Vamos fazer isso e ver quantos tem? O preço menos... Quantos alimentos tem? Conta quantos alimentos tem você. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, oito, nove, 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 dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, vinte, vinte e seis. Começa. Vinte e seis. Vinte e seis. Se passar de duzentos reais eu não pago. A mais 5 reais, mais 5 reais Só que vai só deixar muito like nesse vídeo E compartilhar o vídeo também, né gente? Então, por favor, por favor, já deixa um like aí Muito, 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 muito Vamos lá, uns 80 mil likes Não foi? Eu falei 200? Não foi? E agora? Pergunta pra seu pai se ele tirar o ciclo Ai Tu tem dinheiro? Acho que tu que acabou me trolando Mas de qualquer forma, deixa muito like Porque esse vídeo merece E compartilhar muito com todos os amigos E principalmente com aquele seu amigo louco Por papelaria Vai passar É pra dar tudo Uma hora depois É ótimo aqui Obrigada Tchau Gente, olha que maravilhosa Que eu comprei as minhas Stabilos Ponte 88 Eu tô muito feliz Então deixa muito like aí também, né gente? Pra ajudar minha mãe, coitada Mas enfim Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar muito like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo com seus amigos Beijo Ah, e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo Beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau